André Oliveira, de 27 anos, foi morto com um único tiro certeiro no pescoço. Coisa de quem realmente sabe atirar. Ele estava nesse carro na porta de uma distribuidora no setor Estrela Dalva, região noroeste de Goiânia. Segundo a polícia, o André chegou nessa distribuidora com a mulher para poder comprar um espetinho. Ele estava com o som ligado e nesse momento havia gente ali tomando cerveja e tocando violão. Ele foi embora, mas esqueceu de pagar pelo churrasco. E aí voltou, dessa vez com o som desligado. Uma pessoa que estava sentada na mesa resolveu tirar a satisfação, perguntando Ué, agora você não vai ligar o som? Ele teria respondido e acabou levando um tiro. Segundo testemunhas, André teria dito que poderia ligar o som caso o homem quisesse. O assassino então ficou nervoso, mas não demonstrou. Só que assim que a vítima entrou no carro para ir embora, o suspeito levantou da mesa, foi até o carro, atirou em André e depois foi embora. A mulher de André estava no carro com ele, mas por sorte não foi atingida. Parentes e amigos do jovem assistiram comovidos ao trabalho da polícia técnico-científica. Várias pessoas testemunharam o homicídio e podem ajudar a polícia civil a prender o autor do assassinato.